Fala aí galera, beleza? Hoje aqui mais um vídeo no canal, né? Hoje eu vou contar para vocês uma novidade. Ontem eu fui convidado a gravar na Rede Record o programa do Fábio Porchat, né? Eu levei um trio elétrico de um cliente, que eu montei ano passado, né? Ele fez uma entrada junto com a Cláudia Leite. Então foi muito legal. Vocês podem assistir o programa segunda-feira agora, a próxima segunda-feira. Vamos prestigiar, né? Assistir, que foi bem bacana. A gente aqui da Brutus foi chamado para participar do programa de TV dele. E a Cláudia Leite gostou muito do trio, o Fábio Porchat também. Foi bem bacana, eles fizeram uma brincadeirinha lá. Foi bem legal, cara. Na sequência aí vocês vão ver algumas fotos que a gente tirou, tá? Joia? Vou deixar aí para vocês verem. É uma préviazinha, né? De como vai ser o programa. Nada muito assim, só algumas fotos. E também queria deixar um agradecimento especial ao Fábio Porchat, né? Por ter convidado a gente. A Cláudia Leite, uma pessoa muito simpática, muito adorável. Tá? Muito simples. Nossa, adorei ela. Muito gente boa, cara. Vocês não acreditam na simplicidade dessa pessoa. Ela é uma pessoa iluminada mesmo, tá? O Fábio também é um palhaço, é alegre. E mesmo assim, quando não está gravando, ele conversa com o pessoal, se diverte. Nossa, vale muito a pena, cara. O programa dele é muito legal. E um agradecimento em especial também à produção do programa, né? Que, assim, dá uma atenção para a gente, né? Ele se preocupou com os detalhes ali. O pessoal da Rede Record ali, ó, está de parabéns. Foi muito legal mesmo o dia ontem lá, tá joia? E um agradecimento especial à Beatriz, a produtora do programa, também, que fez de tudo para que, assim, a gente tivesse uma presença ali, sabe? Agradável, providenciou tudo o que precisava. É uma pessoa muito competente, tá joia? Galera, obrigado, abraço. Na sequência, vocês vão ver as contas, tá joia? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.